Deveriam fazer uma visita com esta para compreenderem que a despeito do que se fala, o Brasil continua a progredir e progredirá rapidamente. O bolo nunca foi repartido. Quer uma prova disso? Durante a ditadura, quem era pobre no Brasil ficou ainda mais pobre e quem era rico ficou mais rico. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, o 1% mais rico da população detinha 20% de toda a riqueza do país. Aí, em 1985, quando a ditadura acabou, esse número passou para os 30%. Uma concentração de renda nunca antes vista no país. Nos cálculos do economista Edmar Baixa, 70% do crescimento promovido pela ditadura ficou nas mãos de apenas 10% da população. Os salários dos trabalhadores foram achatados, com a ditadura reprimindo sindicatos e proibindo as greves. Quando os militares entregaram o governo, o salário mínimo era, em valores reais, 50% menor do que quando eles assumiram. Eu não sei nem explicar como que é, sabe? E do jeito que eu trabalho, era para ganhar mais ou menos. Esse saláriozinho não dá para... O Brasil Democrático demorou 30 anos para corrigir isso e colocar o salário mínimo no mesmo patamar do início da década de 60. E se você acha que o problema do Brasil é a educação, saiba que ela começou a ser sucateada justamente pelos militares. No governo de João Goulart, a legislação previa que a União devia investir pelo menos 12% do PIB em educação. A Constituição de 67 eliminou isso. Os investimentos caíram e chegaram a apenas 5% em 1978. O resultado foi que faltaram professores. Os salários e as condições de trabalho deles pioraram muito. O magistério deixou de ser uma profissão cobiçada pela classe média. E o regime passou a contratar professores sem qualificação. Os militares promoveram o milagre econômico às custas das classes mais baixas. E endividando muito o país, tomando empréstimos no mercado internacional. Não dava para ser diferente. A dívida externa explodiu na década de 80. Ela foi de pouco mais de 3 bilhões de dólares em 1964 para 102 bilhões em 1984. E ainda ajudou a criar um bicho bravo e galopante, difícil de domesticar. A hiperinflação.